O único hospital da cidade de Três Coroas, que fica na região serrana do Rio Grande do Sul, foi inundado durante os temporais que assolam o Estado, a gente tem falado nisso há dias. A gente vai conversar com o prefeito da cidade, Alcindo de Azevedo. Prefeito, antes de mais nada, nossa solidariedade ao povo da cidade, ao povo gaúcho. Já temos o prefeito com a gente? Sim, agora sim. Queria perguntar ao senhor, prefeito, como é que o senhor está fazendo? Deu para preservar alguma coisa do hospital? Ele foi inteiramente comprometido? Quem precisa de atendimento aí em Três Coroas está sendo levado para onde? Dá para transportar? Bom dia. Bom dia, bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Rafael, no caso do hospital, entrou mais ou menos um metro de água dentro do hospital. Aquele pessoal que estava internado no hospital foi removido para outros hospitais aí da região e do Vale dos Sinos. E aí nós, junto com a direção da Fundação Hospitalar, doutor Oswaldo Diza, nós fizemos aqui no centro da cidade, onde nós temos o posto central da cidade, um atendimento do hospital naquele local. Onde que ali a gente botou o plantão, atendimento 24 horas para atender a população e as pessoas nesse momento muito necessitadas. Então, hoje, já está previsto, Rafael e os ouvintes, que hoje, a partir das 11 horas, um trabalho feito ali de limpeza, de lavar todo o hospital, inclusive o exército esteve presente, nesse momento, para auxiliar nós na limpeza do hospital. Hoje, às 11 horas, a gente pretende já estar tudo montado para nós, novamente, reabrir o atendimento no hospital, na Fundação Hospitalar, doutor Oswaldo Diza. Agora, prefeito, como está a situação no restante da cidade? Para a gente ter dimensão do que está acontecendo aí no município do senhor. É uma cidade grande? Quantos habitantes? Qual é a geografia do local? Esse hospital, que ficou praticamente completamente inundado e foi interditado, é porque ele está num local mais vulnerável? Ou a cidade toda está situada num local de vulnerabilidade? Qual é a situação, nesse momento, do município como um todo? Bom, a nível, o nosso município, ele fica num vale, né? Ele fica próximo a Gramado, né? E tem o rio Paranhana, que corta o centro da cidade. E o hospital, ele fica num local mais retirado da utilização do nível do rio. Mas, como a nossa cidade aqui foi atingida em todos, 90% do nosso município foi atingido, então, praticamente, atingiu todas as nossas indústrias, o nosso comércio, né? E aqui é uma região que é muito moros, muitas descidas, e quando essa água chega ao nosso município, ela chega com uma velocidade muito... Ela é muito rápida, né? Então, o que está pela frente, ela vai destruindo, né? E essa aí foi, para nós, a maior destruição no município de Tras Coroas. O nosso município, nós temos 25 mil habitantes, em torno de 18 mil a 20 mil habitantes, pelo levantamento que se fez, foram atingidos no município de Tras Coroas. Prefeito, bom trabalho aí para vocês, obrigado pela atenção com a gente aqui, e, mais uma vez, toda a nossa solidariedade. Que tudo fique bem por aí, em breve. Obrigado, obrigado pelo espaço, e, mais uma vez, quero dizer a vocês que a gente está fazendo pedido à população, à cidade vizinha, que nós, nesse momento, estamos necessitando muito de alimentos, roupas de cama e colchão, para que nós pudermos novamente reconstruir a nossa cidade. Muito obrigado. Sem dúvida. Todos que estão nos acompanhando na rádio, na TV, nas redes sociais, vão participar dessa onda de solidariedade para abraçar todos os gaúchos e também o povo aí de Três Coroas. Agora, Obrigado.